Melhores momentos na telinha da Alteora pra você, um para o Bragantino, dois para o América, vamos lá. Olha pro cronômetro, Edilson Ramos da Mata, ó, pita, começa sem Bragança. Aí o Bragantino, de cabeça, a ligação com Júlio César. Júlio, perna esquerda deixou curtinha com o Léo Jaime. Já puxou sozinho pra trás, a bola batida! Um tapa na bola, mete pra escanteio. E botou na frente, chegou o América, pintou, bateu! Gol do América, Luciano! Entre os zagueiros, recebeu, e de perna direita bate por baixo e faz. Um para o América, zero para o Bragantino. O Gabriel botou lá dentro da grande área, tira de qualquer forma o preto. Lá dentro ainda insiste, a bola batida do sorriso, bateu, opa! Olha o gol do Braga, salvou na pequena área, metendo pra fora. E vem de novo o time do Bragantino, vem sozinho. Vamos lá, Braga, meteu na frente. Vira e bate, vira e bate, Flávio! Virou, bateu pro gol, bateu legal. Léo Jaime, mas a bola ficou nas mãos do goleiro. É falta, é o Nego ou é o Júlio César? Júlio, bateu, desviou, gol do Bragantino, empata o jogo na cobrança de falta. Júlio César, bateu por baixo, tocou em todo mundo, atrapalhou o goleirão Flávio, que até então tinha feito milagres nas suas defesas. 14 minutos de falta, Júlio César empata o jogo. Um para o Bragantino, um também. Melhor que um jogador da América de novo, você botou lá dentro, sozinho, matou, virou pro gol. Que linda matada, Fábio Júnior. E a bola subiu. Fábio Júnior. Fez a devolução no mesmo aí. Vai bater pro gol, bateu direto pro gol, acompanhou, Gilba. Primeiro tempo, vai bater pro gol, desviou nas mãos, cai o goleiro Flávio. Boa defesa. Olha, procurou no momento, vai começar a segunda etapa. Por enquanto, um para o Bragantino, um também para o América. Rola a bola em Bragança. Aí o América descendo. Puxou o Luciano na frente, ninguém marca. Vai bater de longe. Abriu inteligentemente do outro lado, chegou de novo aí o Timir do América. Bateu direto pro gol, nas mãos do Gilba. Ficou ainda em cima do quarto, o zagueiro Marcos Aurélio. Deu situação normal pra tudo isso aí. Ficou caído lá o Luciano, sorriso que virou, bateu. Boa defesa, hein? Boa defesa do Gilba. Olha o Léo Jaime. Perna esquerda botou lá dentro o Flávio. Pequena área, boa defesa. Que bolão. Léo Jaime, evita a saída. Enfrenta a marcação. Perna direita botou na boca do gol. Gol, tirou o zagueiro. Olha lá o João. O João Salles vai chegando nela. Batalha. Botou lá dentro. Quase fez gol contra. Tocou essa bola pra trás. Pra bater o Luciano. Bate daí, só tem a direita. Demorou. É só a direita que ele tem, ele complica. Vai bater, vai fazer o cruzamento. Lá dentro. Agora, de cabeça, botou na boca do gol. Salvou o Flávio. Pequena área dele. O goleirão de novo pra salvar. Devolveu agora, João. Boa bola. Rodriguinho, bate pro gol. Houve o desvio. Catou o goleirão, Flávio. A vitória não vem. A vitória não vem. Já abriu do lado. Aí o Diego na trave. Voltou ali o gol. Atenção. Lá dentro ainda. Pintou, bateu. Inacreditável. Fábio Júnior. Que lance que o América perdeu. Fez a devolução na frente. O Braga vira. Vira, João. Pra trás. Bateu de fio. Fora. Passa a esquerda no chute de Rodriguinho. Rodriguinho. Vamos lá, Rodriguinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos partir pra cima. Rodrigu. Esqueceu. Marcelinho. Agora pintou o gol. Catou o goleirão. Devolveu. Marcelo Veca tá pedindo pra todo mundo sair na grande. Área. Gol do América. Gabriel. O zagueirão subiu sozinho. Ninguém acompanhou. Ninguém marcou com uma tranquilidade incrível. O zagueirão mete a testa nela. Aos 47 minutos o América que insistia era perigoso. Chega o gol da vitória. Tá aí. Termina a partida em Bragança. Dois para o América. Um para o Braga. Recebe vaias na equipe do Bragantino. E vou falar uma coisa, hein. Estão brincando com o direito do time cair. Tchau.